É mesmo aqui, é mesmo aqui em Cines Os anos se esparam, aí precisa lentejano, natural A mim e para todos que representam na casa Você é Pong G, é mesmo aqui São muitos anos a dar-lhe a representar, a mostrar a toda a gente Que realmente gostamos de improvisar, continuando-lhe a dar Investindo o nosso bolso, é mesmo assim, numa vontade sem fim Continuamos no hip-hop, continuamos sem stop Somos a força do ritmo que não para, obrigado a quem diz que repara Entre putos e graúdos, já sou tritital no pelo e continuo a fazê-lo Sempre ao meu estilo, sempre a apresentá-lo, chateado ou tranquilo Com o que quer que aconteça, procurando inspiração em todos os que nos rodeiam Cabelo branco já saiu na cabeça, e para ser franco esta ainda para e pensa Refletindo-se recompensa, avançar à pressa, a nossa rima segue viagem Batidas também são a bagagem, e não cabe a ninguém nos vir desafiar Só de pensar que nos pode derrubar, não queremos bife com ninguém Só queremos fazer a nossa cena numa sepem Rimamos sempre, a dançar na verdade, que observamos aqui, a dançar com a vida Rimamos sempre, ganhos abertos, atentos à realidade Onde cada um esconde-se, a sua verdade Não te rima, não te rima, e nunca te apara, com palavra te dispara Criado na gueto, dois abertos, mantes sempre alerto Peixe que te adorme, do perão te come, chuchu faz as lume Mantem com o dado cabudume, pesca, pegau, agemau, camau Quase cabuchora, usa biama um dia, te chegaba o hora Dentro ou fora, luta tá continua, mantilhei de rua Abrindo os olhos, pensa bem recua Tóquem hoje a mau caminho, panca cai na boca de vizinho Pior que fita e serra, tá fala só as nera Busca, abumete, percebe, minha caneta tem que quita Escreve, estica, escreve, tá derrete, presta atenção, irmão Luta faz invasão, bota xim de som, canhão na mão Fiel que tá falha, Bob Marley passa mortália Passa mortália, passa mortália, passa mortália Passa mortália, vamos poder viajar Rimamos sempre, rima no rima A pensar na verdade, que observamos aqui A dançar com uma vida Rimamos sempre, rima no rima Ganhos apertos, atentos à realidade Onde cada um esconde a sua verdade Estamos na boa, bota fica à toa Sejas do norte, de centro ou de sul Mostra com o teu forte, cima pitbull Pega na corda, pega cabo larga Puxa para o nosso lado, puja pé fincado Se não estás preparado, cago no tarabo hago Na descontra, só para a boca afronta A tapa atrevido, desde menino vivido Para uns menino querido, para outros bandidos Só por causa de festa, mentira alguém besta Com uma vida triste, o gano é desiste Enquanto a gente insiste, da luta bem existe Rimamos sempre, rima no rima A pensar na verdade, que observamos aqui A dançar com uma vida Rimamos sempre, rima no rima Ganhos apertos, atentos à realidade Onde cada um esconde a sua verdade